Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo aqui com vocês, sábado, aqui em Houston, a Cris aqui trabalhando conosco, a gente conferindo diversos processos que a gente tem pra protocolar na semana que vem. Ela veio passar uns dias por aqui, deve ficar aqui por mais alguns dias, mas vamos lá, a gente queria gravar vídeos pra vocês trazendo algumas informações. Hoje de manhã, a Cris me mostrou um assunto que eu achei super interessante, né? A adição de alguns outros cursos no que é considerado STEM. Ela vai trazer aqui pra vocês, ela vai explicar isso aqui pra vocês. E os cursos STEM são aqueles que permitem ao estudante, aquele que vem por cá com o visto F1, por exemplo, que ele faça o OPT, que é o Optional Practical Training, e ele dá autorização de treinamento, de trabalho com Social Security e autorização de trabalho por dois anos. O que é muito bacana porque acaba abrindo muitas portas pra aquele estudante com opção de trabalho e opção de eventualmente depois pegar até uma autorização de trabalho que possa levá-lo até um green card. Então, vamos conversar sobre isso, a Cris vai explicar melhor pra vocês, eu vou deixar na descrição aqui o link na descrição desse vídeo, pra vocês entenderem o que aconteceu. Ali aparecem todos os cursos, ela vai citar alguns pra vocês, mas muitos outros estão ali que são extremamente importantes, eu tenho certeza que essa informação vai agradar muitas pessoas. Oi, Cris! Oi, Daniel! Thank you very much for being here with us again. It's my pleasure. So, it's all yours. Thank you. Well, today I wanted to talk to all the F1 students out there who are studying. Students who thought that they couldn't do OPT, even though they were in some form of science, but didn't think they were part of the STEM program, because now DHS has expanded that STEM program and OPT to 22 additional fields that would allow them to work for two years, have a social security number, and be part of the working world based on what they've learned in school. And I'm so excited because when you think STEM, you think just very technical computer science related or software science related. And what the DHS has now done is they've expanded it to things like bioenergy or forestry. If you're studying, you know, forest resources, and also another component of many fields is of how important climate warming is. And so now they've included degrees which would be studying that to be part of this program. And also they've included, as our population ages, you really need to think about how things are designed for humans. And now there's actually a field where you can actually study that. So you're studying how to design for certain populations, and that's also part of this program. So I think this is fabulous because it's an expansion of the whole STEM program, but so much more beyond what it has been in the past. And so I think for F1 students out there who are studying these fields, they should definitely contact an attorney to see whether they qualify and pursue their dreams of being able to have OPT available to them. It's very nice. So it's a great news for everybody. And I'm sure many people will, you know, try to get this OPT now and will happy to get this OPT. So... Gente, como vocês puderam entender, a lista de cursos são mais de 20 que foram adicionados, né? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês olharem. Eu quero que vocês, por favor, você que tem interesse em, de repente, pegar um OPT, dá uma olhada nessa lista, porque são muitos cursos aí que foram adicionados e muita coisa que foi colocada justamente nesse momento de desenvolvimento de tecnologia, de tecnologia sustentado, você que tá pesquisando, você que tá começando o seu estudo nessa área, dá uma olhada, pode ser que seja muito bacana pra você, de repente, fazer esse curso nos Estados Unidos, pegar o OPT e posteriormente ser efetivado pela empresa. É uma grande oportunidade pra muitas pessoas e uma novidade que a gente quis trazer aqui pra vocês. Alguma coisa mais, Chris? Não, eu acho que isso é sobre isso, mas eu espero que o público está tão emocionado como eu estou com expandir a 22 diferentes graus. Eu acho que é ótimo, porque isso abre muito várias populações de pessoas que podem ser parte do OPT. Gente, era essa a notícia, espero que tenham ficado felizes, deixem aqui no comentário dos vídeos, por favor, como está o nosso áudio, como vocês podem ver, a gente tá com três microfones tentando captar dentro de uma sala de reunião, que não é onde eu costumo gravar, eu costumo gravar dentro da minha sala mesmo, mas aqui vamos ver como é que tá o áudio, se vocês puderem dar esse feedback pra gente aqui, eu agradeço bastante pra gente saber como é que tá ficando esse ajuste de áudio, de captação em três pontos diferentes. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Chris, thank you very much again. Thank you, Daniel, it was my pleasure. Thank you, everyone. Bye.